Olá, galerinha! No vídeo de hoje, eu estou aqui porque eu vou fazer com a minha prima Camille, do canal Camille Ferrão. Oi, gente! E o meu primo do canal Fabinho Ferrão. É. A gente vai fazer Rico vs Pobre! Galerinha, e lembrando que não é pra ofender ninguém esse vídeo, tá super exagerado. Só quero que vocês se divirtam muito. E tá muito legal. Então, galerinha, se vocês gostam desse tipo de vídeo, queiram mais aqui no canal. Já vai deixar o seu like, se inscrever no meu canal, para você não ser inscrito. E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação, pra não perder nenhuma novidade, que tá super legal. Então, bora lá! Rico ganhando presente de dia das crianças. Oi, madame! Tudo bem? O que que tá acontecendo com a minha digital que não tá pegando nessa porta? Eu já chego estressada de viagem de Paris, que é horas de avião e eu ainda fico tendo que esperar na porta da minha casa. Desculpa, madame, vou pedir para a minha vida ficar. Como foi de viagem? Eu acho muito bom você providenciar essa digital logo, porque eu já tô estressada. Eu não quero ficar na porta da minha casa esperando. Com certeza, madame. Vou subir com a sua mala, com licença. Oi, criança. Cheguei. Vocês não vão vir falar com a mamãe? Oi, mãe. Oi. Ah, mãe, hoje é dia das crianças. Cadê o nosso presente? Nossa, eu passei um mês fora e vocês nem perguntam como eu tô. Só querem saber do presente? Claro, mãe, hoje é dia das crianças, mas tá tudo bem? Tá, né? Eu vou mandar o James pegar. James, pegue o presente das crianças na mala, por favor. Desculpa, madame, os presentes estão aqui. Obrigada. Como? Esse é pra você. Obrigada. E esse é pra você. Como vocês me pediram. Vamos ver? Espero que vocês gostem. Ah, mãe, um iPhone X. Obrigada, mãe. Não gostei. É que eu já tinha lançado um novo. Mas, filha, você me pediu esse. Ah, mas tinha lançado um novo. Mãe, eu te pedi esse ontem. Hoje já lançou um novo. Eu acho que você já ia estar atualizado e comprar um novo pra mim. Poxa, filha, eu não sabia. Desculpa. E você, filho? Gostou do presente? Ah, tem que ser o mais moderno. Ah, filha, eu mandei meu acessor comprar. Eu passei pra ele e mandei o que você me passou. Mas ele tinha que te ver na loja que tinha o mais atualizado. Você não me deu o nome certo. Tá bom, mãe. E você, filha? Tá bom, mãe. Obrigada. Mas, mãe, cadê o meu irmão? Meu Deus, eu esqueci ele em Paris. Ai! Meu santo! Pobre ganhando o presente de dia das crianças. Ué, eu tô com peixinho fofo. Qual o nome do seu peixinho? É? É lima. Qual a nossa palavra? Lima, lima, lima. É laranjinha? Ah, vamos brigar, vamos brigar. Vai, mãe. Vem, vem, vem com a gente. Vem, mãe. Ai, mãe, 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 mãe. Mãe! Oi, filho. Mãe! Oi, filha. Oi, mãe. Tudo bem? Oi. Vem cá, bebê. Tudo bem? Como é que eu trabalho hoje? Tô bem. E vocês, como é que estavam aqui? Ah, a gente tá bem. Ah, vocês estavam aqui fazendo bagunça, né? Porque eu pedi pro seu irmão arrumar a cama e ele não arrumou. É a culpa dela, eu tava brigando com ela. Aí eu chego cansada do meu trabalho e ainda tenho que arrumar a cama. É que a gente tava brincando. Mas daí a mãe boba ainda traz presente pra vocês, né? Não merece. Sério? Obrigada, obrigada, obrigada. Eu quero meu presente, eu quero meu presente, eu quero meu presente. Wellington, qual será o nosso presente? Qual será? Eu tenho presente que eu vou dar pra mim. Gente, vocês sabem que eu não tenho dinheiro pra ficar me comprando presente, não. Trabalhei que nem uma burra hoje. Ela quase arracou minha pele fora de tanto que eu trabalhei. Mas ela me deu os presentes das filhas dela. Mas mãe, quantos anos tem a filha dela? Ah, ela é novinha, novinha. Ela tem 35. Meu Deus, mãe, que presente é esse? Ô mãe, como um presente? Eu quero saber, eu quero saber. Seu presente, seu presente tem que só acurra, porque eu pedi pra você arrumar a cama e você não arrumou. Mas eu sou boba, eu sou uma mãe boba, trabalhei pra caramba, mas vou te dar presente. Olha só, não tinha dinheiro pra comprar a embalagem não, então eu trouxe tudo no saquinho do mercado mesmo aqui, ó. Mas o que importa é o que tem dentro, né? Maria Craudia, o shortinho da sua prima ficou bonitinho e você? Ficou um pouco largo, mas vai durar até uns 16 anos. Eu também acho, vai ficar bonito. Aqui, filha, pra você. Mãe, eu amei, ela é muito linda, ela tem olho castor igual a mim. Olha aqui, olha aqui. Olha, dá pra você trocar a roupa dela, ó. E aqui também, ela viu? Ela fala! Ai, mãe, muito obrigada, eu amei o meu boneco. Eu disse que tava novinha. Que linda essa boneca, meu bonequinho. Ai, obrigada, Wellington. Tenho certeza que seu presente também vai ser muito lindo. Agora eu quero o meu presente, mãe. Aqui, filho, esse é o seu. Olha que lindo. O Wellington é o mamotinho. Que legal! A gente vai brincar muito, não é? É muito legal, mãe. É a minha mão. Que bom que você gostou, filha. Tenta que esse aqui eu consegui comprar, hein. Toma. Bolinha de sabão, Wellington. Ó, mas esse aí é pra você dividir com os seus irmãos. É pra dividir essa bolinha de sabão com os três, hein. O Wellington, olha que legal. Tem até um joguinho da bolinha aqui em cima. Olha que faz muita bolinha, Wellington. Ai, eu adorei. A gente vai brincar demais. Vai ser super divertido. Vamos brincar lá fora. Depois a gente abre. Cadê o meu? Cadê o meu? E o meu? Ah, você não merecia não. Mas toma aqui. Minha patroa arranjou na casa dela com o sobrinho dela. Mas que eu devido não, mãe. É, pra ter rodinha dá pra você brincar. Caraca, dá pra eu mandar assim. Mas agora só vai brincar quando você arrumar a cama. Não, mãe. Sim. Ô, Jess, não precisa mais arrumar a cama, não. Pode deixar aqui hoje em dia das crianças. Eu mesmo arrumo. Vou até fazer um molinho de chocolate pra vocês. Vou ali na vizinha ver se ela me dá uma chica ali. Ó, quietinho, hein. Pode até sentar no chão pra brincar. Se eu voltar aqui e tiver bagunça, vocês vão subir comigo, hein. E aí, ó, minha moto pode carregar com a filha. Bota aí, bota aí, bota aí, bota aí. Mas ela não vai cair. Bota aí. Acabou de botar, ó. Aí, isso dá grau assim, ó. Dá até pra ele carregar, ó. E aí, isso dá só. Pensei que calma. E o Elis, sua sua motinha gostou? Ela é muito linda, a verde. Então, galerinha, esse foi o vídeo. E eu tô aqui só pra lembrar que não é pra ofender. Ninguém. Tá super exagerado, mas eu acho que foi muito divertido. Eu amei gravar, vocês gostaram? Eu amei, eu gostei também. Foi super divertido. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreve no meu canal e tchau, tchau. Ah, também não esqueça de me seguir nas redes sociais, que ficam no início do vídeo. E na caixa da descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês que assistem. Tchau, até os próximos vídeos. Um feliz dia das crianças pra todas as crianças. Tchau. 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 Tchau.